Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo do canal. Bom, um dia triste no sítio da Amazônia, né? Nós, com muito carinho, estamos construindo o nosso pomar aqui. Infelizmente, tive um vizinho que mora nesse setor pra cá, de forma irresponsável. Tentou fazer o manejo no seu mato, na sua vegetação, depois que ele fez a roçagem. Perdeu o controle, né? E virou um grande incêndio aqui, que pegou grande parte da área do sítio da Amazônia. E alguns também, vizinhos meus aqui, também tiveram danos graves. Bom, aqui no sítio da Amazônia, nós perdemos grande parte, vou estar passando pra vocês, dos meus cajus. Um caju especial que a gente plantou aqui, ó. Tá vendo? Uma irresponsabilidade, não se brinca com fogo, não é? A gente vai estar passando pra vocês aí, como que foi, como que a gente debelou o incêndio lá dentro da nossa florestinha. De madrugada, corri lá pra poder salvar a floresta. E a gente vai ver depois aqui a casa também, como foi que a gente conseguiu proteger aqui. Vem comigo! Rapaziada, eu tô triste pra caramba, olha só que irresponsabilidade. Ontem eu estive aqui, filho da mãe e do vizinho irresponsável, foi botar fogo. Foi colocar fogo no terreno dele, olha a situação da minha floresta. Olha, rapaziada, olha aí. Que tristeza, cara. Quantidade de árvores e bichos que estão morrendo aqui, cara. Tá vendo aí? Não sei se dá pra vocês verem aqui. Mas eu tô aqui, rapaziada, com uma bala crava. Vou ver o que eu vou fazer pra minimizar aqui, hein? Fogo na minha florestinha, olha, tá vendo aí? Nós vamos ver se a gente consegue combater, meu amigo. Isso aqui é crime ambiental. Vou dar meu jeito aqui, mas eu vou combater esse incêndio aqui. E vou apurar os atrativos de quem foi que fez. Vendo aí, rapaziada. É triste, cara. Gente, tá triste. Que negócio desse, cara. Triste, cara. Não responsabilidade. Não sabe controlar o seu próprio terreno, o seu próprio sítio. Coloca fogo e não faz aceiro. Fogo aqui, cara. Fogo aqui, cara. Fica triste. Ah, quanta biologia tá morrendo. Não pode pressa fogo na provesta. Se é crime ambiental, previsto no código. Tá vendo? Inresponsabilidade. Peguei um galhinho aqui. Nós vamos ver se a gente consegue minimizar. Vamos proteger a área que ainda não pegou ainda. Vamos proteger a área que ainda não pegou ainda. Você vai ver no canal aí o nosso combate a incêndio ontem aqui. A importância que ele teve para não avançar aqui para essa área aqui. Como eu protegi essa área da direita e da esquerda. O princípio do fogo veio de lá, de fora, da mata seca. E vem vindo. A gente combateu o fogo ontem aqui. O vídeo tá aí mostrando para vocês a importância da gente saber, né? Lógico que fui bombeiro por 27 anos. Eu sabia como fazer o processo básico para você debelar um incêndio em vegetação. Né? Utilizando um simples, o galho. Eu retirei o galhozinho aqui e vim batendo na base do fogo, né? De fora para dentro. E vim batendo com o pé, ó. Vim de fora para dentro e vim apagando no rastro do fogo aqui, ó. Tá vendo? E consegui debelar esse incêndio aqui sozinho para que isso não tornasse um incêndio maior. Protegendo a outra área aqui, mais importante. Certo? Aqui mais outro coqueiro, tá vendo? Minha laranjeirinha pequena aqui também já foi. Então vejam só o perigo também da casa. Eu tentei proteger. Enquanto protegia aqui, o fogo tomava conta do lado de lá. Eu estava sozinho na hora aqui. Então eu protegi os açãzinhos aqui com o sistema de regação. Mas queimou grande parte deles. Como vocês veem até embaixo lá, tá vendo? O fogo tomou conta de tudo. Vem por baixo, né? Nessa época da estiagem, a seca está forte. Não tem jeito. Não tem como. É incontrolável. Mato seco. É combustível, né? É forte. Ele estava ventando. Então, veja só o tamanho do prejuízo. Também chegou aqui no nosso finalzinho da regação, né? Tive prejuízos aqui nos canos de 50. Tá vendo aqui? Ó. Aí, ó. Enquanto eu debelava aí, ó. Tá vendo aí? Ó. Eu acho que a gente não perdeu os açaíes, que é o mais importante. Não ainda consegui proteger eles aqui, mas eu tive um prejuízo aqui nos canos. Esse é de menos, né? Importante se as plantinhas estão vivas ainda. E aqui o maior prejuízo de todos eles é o caju, né? Esses cajus são especiais. Caju amarelo. Bonito. A gente conseguiu essas mudas especiais. Eu creio que a gente vai tentar recuperar aqui. Deus é o maior. Mas pra vocês verem aqui, uma ação irresponsável. O fogo, nessa época, tá muito quente na região norte, aqui na Mapá, nesse tempo. Tem que ser planejada quando colocar o fogo no seu mato. Aí, meu caju, ó. Vamos entrar na florestinha pra mostrar pra vocês ali agora. Amigo, eu tô aqui, finalizando esse vídeo. E desde já fica uma dica. Muito cuidado quando você for fazer o seu fogo na sua vegetação, né? Na sua roça. O primeiro de tudo é que você tem que avisar o Ibama. Tem protocolo pra isso, que você vai fazer uma queimada, né? Que você tem que avisar a área, o dia, a hora. Você tem que ter o material correto, né? Fico feliz porque a gente protegeu grande parte da nossa florestinha aqui. Vou ficar no nosso propósito. Deus é o maior pra nos dar. Eu vou recuperar as minhas árvores frutíferas. E venho comigo no canal. Desde já, um abraço pra você. Atento com a questão de queimada no seu lixo, na sua área urbana. Muito cuidado. Desde já, um forte abraço pra você. Deus te abençoe. Tchau, tchau.